A carreata do Balanço Geral ocupou a avenida Perimetral. Rimou? É porque tem festa. Foi de Perimetral Norte, a principal da região noroeste. Leve toda a sua família para se divertir. Vai ser uma grande festa. Os carros também foram pelas ruas dos bairros do local. É o sinal da festa de sábado, no Portal Shopping. ... do Balanço Geral nos bairros. A partir das 8 horas da manhã. Parceiros tradicionais marcaram presença. Supermercados Tatico, que sempre sorteia um ano de compras grátis. A Gentleman escoltou a carreata e amanhã vai oferecer oportunidades de emprego. E vai ser o último Balanço Geral nos bairros de 2017. A irmã Soares se orgulha da parceria e da caminhada de prêmios. Várias premiações já entregues, várias famílias felizes, várias reformas foram feitas. É a última oportunidade do ano aqui no Portal Shopping, Perimetral Norte. Pode chegar nas lojas do Irmão Soares, pegar o cupom, é de graça. Novamente vai ser uma festa da cidadania. Com emissão de carteira de identidade. E para isso, levem os documentos. E duas fotos, três por quatro. Não esquece, hein? A Secretaria Cidadã vai fazer de graça passe livre para deficientes físicos e passaporte do idoso. O projeto Pai Presente, da Corredidoria de Justiça do Estado, prestará o serviço de identificação da paternidade, para regularização de certidões de nascimento. As crianças vão ter diversão pra caramba. A Faculdade Noroeste vai ajudar a melhorar o visual, com diversos serviços gratuitos. Uma pausa e você terá o café rancheiro. Depois, pode cantar com as atrações. Rabeli, Paula Baluarte e Chico Júnior e Fabrício. Balanço Geral nos bairros último do ano. Portal Shopping, sábado, oito da manhã. Vamos lá! Música 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 Obrigado.